Você quer abrir uma produtora e não sabe por onde começar? Vem com a gente que vamos te dar dicas valiosas. Olá pessoal, eu sou a Carol, produtora da Sagi Capra, e vim compartilhar com vocês aqui algumas dicas de como abrir a sua própria produtora de vídeo. Aqui existem vários pontos pra gente tratar, mas aquele que para as pessoas logo no início é o investimento. Bem, gente, investimento precisa ser feito não só nesse negócio como em qualquer outro. Mas não precisa ser algo estratosférico, enorme, pode ser dentro do seu orçamento. Porque na verdade o que vai determinar o seu sucesso é a sua determinação e a forma com que você vai posicionar a sua empresa no mercado. Nesse primeiro momento você precisa decidir que caminho a minha empresa vai seguir, que nicho de mercado que eu vou escolher para inseri-la. No mercado audiovisual você pode seguir em vários caminhos diferentes. 2D, 3D, videoclipes, comerciais, vídeos institucionais. Logo após definir qual será o caminho da sua empresa, você precisa conhecer o mercado. Esse ponto é crucial, porque aí você vai entender o que seus concorrentes estão fazendo, quais são os pontos fortes e fracos deles, aonde você pode seguir para ter mais sucesso. Chegamos ao ponto que é o medo de muita gente, o investimento. Bem, definindo o nicho que a sua empresa vai seguir, você consegue também definir o orçamento que você tem para investir em equipamento. Gente, de repente, num primeiro momento, não precisa ir atrás de uma câmera de topo de linha. Nós temos câmeras de entrada que cabem no seu orçamento e vão te atender de uma forma excelente. Outros equipamentos básicos que você precisa investir é uma boa iluminação, um bom cenário, que pode contar aqui com um pouquinho da sua criatividade, não precisa gastar tanto. Também você precisa de um bom computador que te atenda e dos softwares de edição. O que você precisa entender é que cada segmento de mercado vai solicitar um tipo de equipamento. De repente eu quero atender um youtuber da minha cidade, eu consigo uma câmera de entrada, de repente eu quero fazer um comercial para a televisão, eu já preciso de um investimento maior. Então, na verdade, o que vai definir o valor de um equipamento que você precisa investir é o nicho de mercado que você vai escolher seguir. É claro que um bom equipamento vai elevar a qualidade da sua produção. Mas se você tiver um cenário bacana, iluminação, aquele roteiro bem amarradinho, o conteúdo vai ficar incrível. Uma parte importante que você deve reservar para investimento é a divulgação. A sua empresa está começando agora, as pessoas precisam conhecê-la, ela precisa se tornar relevante no mercado. E para isso, você tem em mãos uma ferramenta incrível, que é a internet. Aqui você tem vários meios de divulgação. Você tem as redes sociais, o YouTube, você pode produzir um site também para ter o seu portfólio. O importante é que você exponha o seu trabalho. Portfólio. Ih, acabei de começar, não tenho nenhum vídeo de autoria, o que fazer? Gente, faça parcerias, produza conteúdos próprios. Quer fazer um fashion film? Vá até uma modelo, ofereça o seu trabalho, produza um material incrível. Quer fazer um videoclipe? Vai até um bailarino para produzir. Enfim, gente, cria atividade nesse início. Outro ponto importante, determine as suas metas, determine os seus objetivos. Trace uma reta, eu quero chegar ali. Porque assim, dessa forma, você não se dispersa no meio do caminho. Você tem um foco, você tem uma essência. Você vai precisar de uma equipe. Ponha isso na sua cabeça. Não dá para você fazer tudo sozinho. Até porque são várias frentes que você vai ter que seguir. E se você desempenhá-las todas ao mesmo tempo, não vai fazer nenhuma com excelência. Sempre busque pessoas que queiram crescer com você. Que tenham potencial técnico, mas que acreditem na sua empresa. E que consigam trilhar esse caminho do seu lado. Uma equipe em sincronia e em constante aprendizado vai fazer com que você chegue mais rápido aos seus objetivos. Ai, essa palavra, ela é muito usada, mas gente, ela é muito necessária. Você precisa fazer, não só clientes, parceiros. Porque parceiro é aquele que vai acreditar em você. É aquele que vai entender a sua identidade, o seu diferencial. E sempre que precisar de um serviço, vai lembrar de você. Ele vai entender que nenhuma outra empresa é capaz de atendê-lo tão bem quanto a sua. Nós da Sagicapre já passamos por todas essas etapas. Hoje, a nossa equipe é unida e a gente acredita no nosso trabalho. Trabalhamos sempre juntos e sempre tentando atingir a excelência, em constante aprendizado. Nós sabemos que é difícil iniciar nesse mercado, que à primeira vista parece extremamente saturado. Mas se você conseguir fortalecer os seus pontos mais fortes, compreender e construir os seus diferenciais e estar disposto a sempre investir na sua equipe, na sua marca, você vai ver que não tem tantos concorrentes assim. Se você investir em planejamento detalhado, ter estratégia de negócio e dedicação, eu tenho certeza que a sua produtora terá sucesso. E aí Eu tenho certeza que a sua produtora terá sucesso. Eu tenho certeza que a sua produtora terá sucesso.